O Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos, o SECOM, realiza no dia 6 de novembro a 2ª Conferência Livre dos Direitos da Criança e do Adolescente da região noroeste. São esperadas mais de 200 crianças e adolescentes. Participam ONGs, escolas municipais, estaduais e instituições públicas de apoio à saúde e assistência social da região noroeste de Goiânia. O evento começa às 7h30 da manhã.